No próximo capítulo da novela, As Aventuras de Poliana. Raquel diz a Vinícius, que vai conversar com Guilherme. Poliana faz uma oração pedindo para Deus ajudar João. Antônio encontra João no quarto do jardim. Raquel vai à casa de Guilherme. Yuri vê Sopi saindo de uma reunião. Rogério milha Raquel. E Filipe ainda conta, pra ela que viu Guilherme beijando Brenda. João conta para Antônio, que fugiu porque não adiantava ficar longe de Poliana e pede, para que ele não conte que o encontrou. Durval vê Raquel chorando. Marcelo liga para Luísa, mas ela não conta que João fugiu. Sérgio se prepara para uma reunião com Otto. Roger não deixa Glória ir à reunião do Comitê do Laço Azul. Em Quixadá, no Ceará Marcelo consegue uma pista de como encontrar os pais de João. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.